Olá pessoal, neste vídeo eu irei falar sobre uma planta lindíssima chamada gladiulo, mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo no nosso canal. Essa planta é conhecida de forma popular como gladiulo ou palma de santa rita. Seu nome científico eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. Esta planta pertence à família das iridácea e ao gênero das gladiulos. É uma planta linda nativa da África e o seu ciclo de vida é perene. Esta planta pode atingir quase 2 metros de altura. É uma planta de pequeno porte. As folhas desta planta são verdes, bem grandes, estreitas e surgem diretamente do cormo. As flores são belíssimas e formam um funil. As flores são grandes e de cores variadas. A floração desta planta ocorre normalmente no verão e primavera, só que as variedades híbridas podem florir durante todo o ano. A forma de propagar esta planta é através das sementes ou divisão do bulbo. Um aviso importante, a planta gladiulo é tóxica, ou seja, é importante evitar expor esta planta a crianças e animais domésticos e use sempre uma luva para manusear a mesma. Qual o melhor clima para a planta gladiulo? Essa planta gosta de clima ameno ou quente, mas esta planta também precisa de uma boa umidade e sol pleno. Ou seja, é uma planta que se adapta bem ao clima mediterrâneo, subtropical e tropical. Mas a planta gladiulo não tolera bem o frio. Dessa forma, o cultivo em regiões frias, o seu crescimento e floração é com menos abundância. O gladiulo não tolera bem o cultivo em meia sombra. Eu recomendo o cultivo desta planta em clima ameno e sol pleno. Mas esta planta precisa de no mínimo de 5 horas de sol por dia e a temperatura ideal para cultivar ela é entre 14 graus e 31 graus. Esta planta não tolera bem o frio intenso, ventos fortes e geadas severas. Desta forma, tente cultivar a planta protegida em um local de meia sombra. Qual o melhor solo para a planta gladiulo? Esta planta gosta do solo rico em nutrientes. É uma planta que gosta do solo com um bom teor de matéria orgânica e fértil. Mas é importante que tenha uma boa drenagem e retenha um pouquinho de umidade. Desta forma, eu recomendo que você use humus de minhoca e composto orgânico de folhas para melhorar o solo. Se possível, retire as plantinhas invasoras do solo. Elas competem por nutrientes com o gladiulo. Mas é importante saber que esta planta entra em dormência após o florescimento. Desta forma, você pode retirar o bulbo da terra, separar os bulbinhos novos e esperar uma nova brotação. Se o cultivo for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra de jardim, humus de minhoca e terra vegetal. O vaso deve ser de tamanho médio e, se possível, de plástico. E lembre-se de não enterrar completamente o bulbo na terra. Uma dica importante. Quando a planta entra em dormência, não precisa de regas e nem de sol. Ou seja, mantenha em um local sombreado e sem regas. Mas caso queira regar, faça isso a cada 15 dias ou mais. Como regar esta planta? A planta gladiulo gosta de umidade. É uma planta que necessita, nos meses quentes, de bastante umidade no solo ou no substrato. Eu recomendo que você evite o excesso de água e também não deixe o solo seco por muito tempo. Ou seja, independente da estação do ano, mantenha uma boa umidade para esta planta. Mas, quando a mesma entrar em dormência, após a floração, as regas podem ser suspensas. Se o cultivo desta planta for no vaso, as regas no verão são a cada um ou dois dias. Mas, no inverno, as regas são a cada dois ou três dias. Ou seja, as regas no vaso dependem da qualidade do substrato, clima e tamanho do vaso. Caso o cultivo desta planta seja no solo, as regas no verão são diárias. Mas, no inverno, as regas são a cada quatro ou cinco dias. Se o inverno na sua região for chuvoso e úmido, pode regar a cada dez dias ou mais. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Legenda Adriana Zanotto